Patrícia não quer mais papo com Gleice no BBB18, após ser indicada por ela ao paredão, nesta sexta-feira, 9, em conversa com Diego e Jéssica, a cista pediu que os amigos não citem o nome da acreana perto dela. Pra mim, no jogo, ela está morta, declarou. Ela ainda citou seu relacionamento com Kaiser e afirmou, não esperava me apaixonar. Não levo desaforo pra casa, disse Patrícia no quarto, Diego, Jéssica e Patrícia comentavam sobre o novo posicionamento que teriam no jogo com o retorno de Gleice após o paredão fake. Ao voltar a casa, a cista protagonizou uma briga com a afer de Kaiser, eu sei o que eu sou e o que estou fazendo. A Patrícia que está aqui dentro é a mesma que está lá fora e estou muito feliz. Não esperava me apaixonar aqui, o que eu tinha para botar para fora coloquei ontem, não levo desaforo para casa, não quero nem que toquem no nome dela, porque para mim, no jogo, ela está morta, afirmou Patrícia. Não tem ódio, disse Diego sobre sentimento por Gleice. Jéssica declarou que seu sentimento por Gleice não é o mesmo, para mim é complicado, eu tenho um carinho por ela. Diego explicou que não nutre raiva da acreanha por mim e por parte da Patti, não tem ódio, disse ele, Deus me livre, concluiu Patrícia. O brother comparou a afer de Wagner com Paula, a quem Patrícia criticou recentemente. A diferença das duas é que a Paula é uma pessoa madura que sabe lidar com a situação. Entra, dorme, escuta, fala, de boa. Mas a Gleice não, ela tem agressividade na voz, no jeito, você vê pelo que ela fez comigo ontem, relembrou Patrícia. Wagner vence prova do anjo e dá castigo para Patrícia e Ayrton neste sábado. Os participantes do BBB 18, disputaram a prova do anjo. Na área externa, eles estiveram em um jogo da memória, montado com um brechó, dentro do tempo e liberado para a prova, eles tiveram que gravar a quantidade específica de cada item e informá-los a cada rodada. Wagner foi o vencedor da disputa e deu o castigo do monstro para Patrícia e Ayrton. Os dois estão vestidos de fantasmas e toda vez que a sirena tocar, terão que assustar seus colegas de confinamento. Paula e Jéssica vencem prova do líder após 14 horas além da volta de Gleice. A sexta-feira foi marcada pelo fim da prova de resistência, que começou no dia anterior. Com sete horas de disputa, Viegas esqueceu de apertar o botão amarelo e causou a eliminação precoce dele e de Wagner. Duas horas depois foi a vez de Caruso e Kaiser saírem após queimar a largada, enquanto Diego e Patrícia com 13 horas reclamaram de cansaço. Restaram Breno, Ayrton, representando a família Lima, Paula e Jéssica na competição. Com a desistência dos dois brothers, as meninas se tornaram as líderes da semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.